Olá pra você! Hoje eu vou falar sobre a importância do orçamento doméstico e como criar um com o seu consultor. Seu consultor, a pessoa que está ali de confiança. Lembra que eu já te falei que tem o médico de confiança, o advogado de confiança e o consultor de confiança. Toda família rica tem isso. Se a sua família é rica e não tem isso, está faltando alguma coisa nela. Então, vou começar primeiro a questão do... Mas antes de eu falar o assunto, até o final do vídeo eu vou falar sobre isso. Mas eu tenho que me apresentar, né? Quem eu sou? Vou tentar te ajudar sem explicar quem eu sou. Meu nome é Wesley Pena, tenho mais de seis anos no mercado financeiro. Já passei pelas diversas instituições financeiras desse país, as principais. Eu já coloquei o pezinho ali, atuei com milhares de clientes, né? Somando todas essas instituições. Então, vou tentar te ajudar um pouquinho também sobre esses temas, sobre consultoria de investimento, sobre investimento, sobre como isso pode adequar a sua vida. E hoje eu vou falar sobre orçamento doméstico. Orçamento doméstico é basicamente entender como estão as suas finanças na sua casa. Mas você vai pensar, entender minhas finanças, para que eu preciso disso? As finanças pessoais, elas estão diretamente relacionadas ao seu poder de acúmulo de patrimônio. Por quê? A maior parte do não acúmulo de patrimônio, ele ocorre por não ter um orçamento doméstico funcional. O que é um orçamento doméstico funcional? Em alguns vídeos eu falo sobre a importância de ter dívidas boas e tá tudo bem ter dívidas. Eu acho que muitas pessoas falam, ah, eu tô cheio de dívidas. Ah, ganhei as suas dívidas. Tá tudo bem, ter dívidas faz parte. Acho que toda grande empresa tem seus credores. Eu já falei isso algumas vezes, né? Mas isso é planejado, isso é uma estratégia. Só que se isso faz parte do seu orçamento doméstico, até as dívidas elas são pagas de uma maneira lógica, de uma maneira sequencial, de uma maneira mais econômica. E mesmo assim ainda conseguiam melhorar a sua vida e crescer. Então é justamente entender o orçamento pessoal é, vamos lá, como que você ganha esse dinheiro? Quais são as formas de remuneração que a sua família tem? Então você trabalha, o seu marido trabalha, e aí vocês dois têm uma qualidade financeira somada de 10 mil reais, de 5 mil reais? Olha, bacana. Agora vocês dois ali como estrutura uni, né, dentro da família, como que vocês alocam esse recurso? Como que são pagas as contas? Quais são as contas principais? Existem cartões, eu acho que a questão é, existe uma somatória desses valores, ou cada um tem o seu próprio dinheiro separado? Se cada um tem o seu próprio dinheiro separado, talvez o orçamento familiar precise fazer um orçamento familiar único pra cada uma dessas pessoas e ver como que isso pode agregar. Ou se o dinheiro já está agregado, se ele entra em uma conta principal, como que essa conta é separada pra todo mundo e como os dois têm uma vida boa. Algumas famílias decidem ter estruturas de rendimento juntas, né, então o que você ganha, o que eu ganho são somados, e aqui dentro nós temos o planejamento financeiro, outras não. E certo ou errado? Não importa. A questão é, qual que é o melhor pra você? E o consultor financeiro, a pessoa que pode te auxiliar justamente com a questão do orçamento doméstico, não vai fazer diferença. Sendo sincero, nunca fez diferença com nenhum dos meus clientes, porque isso não é tão importante. O mais importante é você querer. Se você quer, alguém vai tentar te auxiliar justamente nisso. Tem um vídeo que eu falo de como você escolhe um bom profissional da consultoria, alguém que possa te auxiliar de verdade, mas quando eu falo de orçamento doméstico, ele é justamente esse modelo onde você entende tanto a parte que entra de entrada de recursos, quanto a parte também de saída. E como isso pode melhorar a sua vida? O que acontece? Quando você tem uma estrutura de orçamento familiar, você consegue ver como que você está gastando, como a sua família está gastando, e como isso pode alocar um planejamento. Um planejamento de quê? De férias, de viagem, de troca de casa, de troca de carro. Tudo isso é feito a partir de uma parte inicial. É como se fosse a ideia, vamos supor, a ideia da mineração. O primeiro momento que você tira é um minério de ferro ali para fazer o aço, para fazer depois o carro, não é? Então, o primeiro momento ali, a primeira parte de um ativo que você vai fazer dentro da consultoria é o seu orçamento familiar. Dentro de um planejamento financeiro é o seu orçamento familiar. Quer entender esse primeiro momento de como que está a sua família, de como está o seu dia a dia ali. Como que... Será que você está trabalhando muito, mas do nada seu marido não tem mais um emprego, ou sua esposa decidiu ter um trabalho mais bem remunerado? Como que isso vai interferir? Qual vai ser a estratégia que vocês vão utilizar? O modelo onde que talvez tenha uma redução do seu orçamento, tem menos dinheiro entrando, ou o modelo onde que vai ter mais dinheiro entrando? Como aproveitar isso? E justamente o consultor vai tentar te auxiliar. Se você quiser saber mais, eu vou deixar um link aqui que tem alguns materiais ali falando sobre o nosso conteúdo. Tem cursos, tem books, tem diversos materiais, planilhas para te auxiliar. Também fique à vontade para me chamar, eu vou tentar te ajudar também. E se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal, mande para todo mundo e comenta se você quer saber algum termo relacionado ao orçamento doméstico, alguma dúvida, que eu vou tentar te auxiliar também nos comentários. Tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui, te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!